Um jovem foi preso após ameaçar matar sua própria irmã na zona rural de Cachoeira dos Índios. Segundo a vítima, o irmão invadiu a casa onde ele estava com seus filhos. Visivelmente embriagado, o jovem prometia matá-la. A mesma teve que chamar a polícia para prendê-lo. Ele tentou invadir a minha casa para me matar. Acabou com a minha porta da cozinha. E sempre aí, o negócio dele é só falar em matar, matar. E eu dou medo, porque eu sou mãe de cinco crianças, tenho uma criança especial. E faz medo, lá é perigoso. Eu vivo só com eles. Ele bate em você, acostumado, agrediu em você? Não chegou a bater em mim, mas a ameaça é que vai me matar. Ele já matou alguém? Que eu sei não. A senhora falou para a polícia que ele era acusado de homicida, é verdade? Sempre ele fala. É ele que fala para você? É, não é só para mim, para os outros também. Ele nunca chegou a falar isso na família, que já tinha cometido algum homicídio? Não, ele sempre é agressivo com meu pai, é agressivo com meus irmãos. Eu tenho dois irmãos que não dormem em casa, com medo dele, tem medo dele. Tem um que dorme na casa da minha tia, e tem um outro que dorme no Vamburral. Já mora com a tia minha, por causa dele. Ele nunca tirou cadeia por homicídio, não. Por que você acha que ele é acusado de homicídio? Foi assim, devido à violência dele, com a família de casa, com os de fora também. Eu passei um mês com ele lá em São Paulo, mas ele me deu muito trabalho, eu sofri muito com ele. Mas eu tirei fora, eu vim embora primeiro na frente, depois minha mãe mandou buscar ele, mas meu pai. Ele é agressivo? Demais. Não aguento, não aguento mais. Minha mãe é uma pessoa boa, tem um coração bom, e já ele não tem pra gente. Eu quero ver ele no presídio, porque eu não quero morrer, porque eu tenho cinco crianças. Não aceita mais dentro de casa? Não, aceito não. Caso ele não fique preso, qual o destino dele agora? Eu não sei, porque dentro de casa meu pai não quer ele. Inclusive, ele jurou de matar meu pai por causa de dois mil. Por causa de dois mil, ele jurou de matar meu pai. Minha mãe vendeu uma garrota pra poder desse dinheiro pra ele ir embora, e ele gastou todinho bebendo, e não foi embora. Aí, ele tem essa mágoa de mim, quer me matar sem eu dever a ele. Quer dizer que o medo é grande então, né? Com certeza, eu tô toda se tremendo, eu tô grávida, ele vinha me jurando na viatura, só me esculhambando, os meninos mandando ele se calar. Aqui eu pulo, ele queria bater em mim, só que ele não batia porque eu tava com as algemas. Confio que tem justiça no mundo, que eu não sou cão sem dono, eu vivo com cinco crianças só, mas não sou cão sem dono. Você já deu muita oportunidade pra ele e ele joga fora? Já conversei muito com ele, Demar, não dá certo tu beber, Demar, porque tu é violento, tu é agressivo, tu é demais, tu é uma pessoa demais. Ele começou a beber de ontem, aí até minha mãe falou assim, Demar, onde você beber, você durma, não vinha pra casa pra não dar trabalho. Aí eu fico perturbada. Aí essa noite ele tava no meu sítio, tem duas pessoas de idade lá que é doente, e já começou a ficar com medo dele, porque ele tava bebendo. Aí foram à procura de mim, Fatinha, Demar, tá bebendo lá em casa, e a gente tem medo de dar uma confusão. Aí eu já fiquei com medo. Aí eu avisei pra minha mãe, minha mãe já ficou nervosa, minha mãe não tem saúde por causa dele. Nós nunca fizemos raiva à minha mãe, igual que ele faz. Teve uma vez que ele queria me matar com a cadeira de balança. Ele tava bebendo. Aí foi pego, uma vez. Aí agora é a segunda vez, porque ele foi me matar na minha casa, esvadeu minha casa. Então, eu acho que ele foi me matar na minha mãe, igual que ele foi me matar na minha mãe, igual que ele foi me matar na minha mãe.